Música Presentear com suculentas é bom e receber suculentas melhor ainda Final de ano costumamos a presentear, tem amigo secreto, tem um monte de coisas né gente Que a gente gosta de dar um presente e nada melhor do que usar as plantas para presentear Nesse vídeo nós vamos montar um arranjo super fácil e muito lindo que vai agradar a todos E desde que trabalhamos com suculentas a gente vem recebendo vários relatos de que elas ajudam demais a melhorar a qualidade de vida Depressão, ansiedade, enfim é uma terapia E nesses tempos de pandemia elas tem sido uma grande companheira e alívio para muitas pessoas Durante o vídeo nós vamos abordar mais sobre esse assunto E no final do vídeo tem uma surpresa, surpresa muito boa para vocês Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo E como a Fábio falou, presentear com suculentas é bom, receber melhor ainda Só em receber uma plantinha assim já é um baita apresentão né Mas a gente pode melhorar usando um pouquinho de criatividade Essa aqui é a Paquipó de um Sounder Sea Uma das Palmeiras de Madagascar né, que diferente da Lemire e da Gaia, ela já costuma dar bracinhos já logo cedo E tem menos espinho no caule É uma linda palmeirinha né, uma linda suculenta Quem é que não ia gostar de ganhar uma palmeirinha dessas que dá flores bem antes que as outras né Uma flor branca muito linda Muita gente confunde ela com a rosa do deserto Ela é parecida né, mas vamos olhar de pertinho Para ver que não tem nada a ver com a rosa do deserto Ela já tem uns espinhos assim que não são tão agressivos Ela fica de porte grande também né, mas aqui eu vou fazer um arranjo Eu quero presentear alguém Vou fazer um arranjo Eu poderia simplesmente presentear sim, botar uma pedrinha talvez Mas vocês me conhecem né, eu já gosto de fazer um pequeno arranjo e valorizar bastante a minha planta E para isso eu escolhi um vaso de barro comunzinho Nem vou pintar nem nada ó Um vaso de cerâmica né, como vocês chamam aí talvez Eu optei por um vaso com furos porque eu tenho que levar em consideração que talvez a pessoa que eu vá presentear Não tenha experiência com suculentas né Então já vamos garantir uma drenagem boa aqui Vou colocar uma telinha lá no fundo para não estar vazando substrato Uma camadinha boa de pedra Como vocês já estão acostumados a ver aí as drenagens Agora vamos ligeirão aqui tirar nossa planta do vaso É legal que a gente não mexa demais na raiz dela né Eu vou tirar de uma lateral só porque eu quero encostar ela na borda do vaso E já explico o porquê Geralmente a gente costuma plantar bem no meio do vaso né Por que eu tirei aqui na lateral ó Porque eu quero bolar um arranjo né Então eu tirei só de um lado o torrão Para me encostar na lateral do vaso Vai facilitar meu trabalho Tem que tirar mais ainda Ó como ficou ó Bem do jeito que eu queria Como eu já falei o normal seria plantar ela bem no centro né Mas como eu quero bolar um arranjo aqui Eu tenho que pensar no espaço Já escolhi uma planta bem curvadinha para dar a ideia aquela que eu estou pensando aqui Mas é claro que essa palmeira no chão ela cresce muito Ou em um vaso maior E aí vocês devem estar se perguntando né Como pôr Vander Uma palmeira que vai ficar enorme em um vasinho desses Essa palmeira fica há anos aqui pessoal Tá Não tem problema nenhum de ficar em um vasinho pequeno A gente consegue manter uma laranjeira pessoal Em um vasinho pequeno Uma figueira Esses dias mesmo a gente viu né Uma figueira em um vaso pequeno Linda linda com um figo enorme Que é o que a gente chama de bonsai gente É a mesma proposta É lógico que eu vou usar pedras E pedras tu encontra em qualquer lugar Então é só usar a criatividade Olha que lindas essas aqui Preciso enterrar um pouco minha pedra para ela não cair logo Literalmente plantar ela E a intenção aqui é fazer uma mini paisagem né Quando eu digo mini é mini mesmo Um pequeno vasinho Agora eu vou catar por aí mais alguma suculenta para pôr aqui E isso tu pode fazer no teu jardim aí Tira um Qualquer um galinho que tu tirar Tu vai conseguir fazer uma Uma composição legal Não é segredo para ninguém Que eu gosto de usar muito em arranjos A Haworthia Cloracanta Aquela que parece uma graminha Um arbustinho De porte pequeno Não Não tem altura Ela é um arbusto pequeno mesmo Fica muito linda em arranjos Um pouquinho de criatividade já melhorou bastante E dá para melhorar mais Por exemplo se eu jogar uma sementinha aqui Uma sementinha que as vezes a gente encontra até no mato Já também ajuda Mas a Fábio tem uma outra ideia aqui Daqui a pouquinho ela vai mostrar o que ela vai colocar aqui Para deixar ele mais bonitinho E como a Fábio falou no início do vídeo Daqui a pouquinho tem surpresa E surpresa boa Mas falando em terapia As suculentas ajudam e ajudam demais E isso não é novidade para ninguém né Tem dias que a gente acorda para baixo Que nada dá certo Não é um dia legal E aí as suculentas podem te ajudar Nós vamos ensinar um truquezinho aqui Para elas te ajudarem A levantar esse astral aí Toda vez que tu estiver naquele momento bom De gratidão E que parece que tu vai explodir de alegria Vem aqui das tuas suculentas e olha Conversa com elas né Emite toda essa energia boa que tu está sentindo Troca com a planta E repete isso várias vezes Mas sempre com momentos bons no primeiro momento tá E pode ser aquela suculenta simplesinha que tu gosta lá Não interessa Conversa com ela Tu está te sentindo bem Vem na tua plantinha e troca essa ideia aí com ela Essa energia positiva tá Divide com elas a tua alegria Conta pra elas o que aconteceu Que te deixou tão feliz e animada e grata Fala em voz alta mesmo Só tu e as tuas suculentas Mas leve isso a sério Repita muitas vezes isso com as tuas suculentas Cada vez que tu estiver num momento de felicidade e gratidão Pega o primeiro vazinho aí Que te deixa feliz E faça isso Com um pouquinho de disciplina tu vai conseguir tá Fazer várias vezes de forma bastante positiva isso aí Mas depois de algum tempo é o contrário Surgiu aquele momento que tu tá pra baixo Que não tá legal Tá meio aí se sentindo negativo né Daí tu vai lá nas suculentas e simplesmente Pega ela na mão E não fala nada Fica só observando e admirando a tua plantinha E aí tu vai ver a mágica Toda aquela energia positiva que tu acostumou Ir lá, dividir, compartilhar com elas Elas vão te devolver em dobro E vão melhorar a tua energia Melhorar o teu dia Mas é bastante importante que primeiro tu faça essa parte de troca de energia com ela boa Tu te sentiu bem? Larga tudo que tá fazendo e vai lá e... Compartilha Compartilha Conta pra ela Pode ser mentalmente Não precisa falar Se falar melhor ainda Tá? Conta pra ela Eu tô me sentindo grato Hoje eu tô explodindo de alegria Toda vez que isso acontecer nos primeiros momentos aí Faz, tá? Parece loucura? Faz pra ver E voltando ao arranjo Viu que com um pouquinho de criatividade se faz um arranjo lindo Poderia ter sido qualquer outra suculenta aqui no lugar dessa palmeira Que também ficaria lindo Mas eu vou deixar ele mais lindo ainda Como o Vander falou Poderia colocar um pauzinho de canela Uma sementinha seca, desidratada Qualquer um bichinho aqui que ficaria lindo Daria um ponto assim de... De cor, né? Mas eu escolhi esse anãozinho aí Tocando violão Porque eu acho que ele combinou bastante com esse cenário aí Do arranjo Ficou tão lindinho, gente O arranjo E esse anãozinho aqui deu um toque especial, né? Gostaram? O que vocês acharam? E presentear com suculentas é muito fácil, né? É só usar a criatividade Lembrancinhas É um ótimo presente Quem não gostaria, gente? De ganhar um vazinho assim, ó Com uma suculentinha ou um cacto Olha esses outros modelinhos que eu tenho aqui Que amor! Esse aqui, gente Com esse cedo Um furfuraço Muito, muito fofo E olha como um simples tronquinho Dá um arranjo lindo, lindo De suculentas E lá no início do vídeo Nós falamos que teria uma surpresa Pra vocês No finalzinho do vídeo E tá aqui uma linda surpresa E na verdade não é uma surpresa São três surpresas boas Olha só que linda essa caixa de cactos E olhem que linda essa caixa de suculentas E imaginem que lindo arranjo daria nessa gaiola aqui Então, pessoal Esses aqui foram os presentes que nós escolhemos Como agradecimento de todo o carinho De vocês aí que estão sempre nos acompanhando aqui Serão três ganhadores, então Uma pessoa ganhará uma caixa de suculentas Outra pessoa uma caixa de cactos E a outra pessoa, essa gaiola linda aqui E pra tu ter chance de ser escolhido É bem simples Tem que comentar nesse vídeo aqui Todos os comentários já estarão valendo Porém, tem que deixar algum endereço, gente Ou e-mail, ou número de telefone Se não tiver um número de contato Algo que a gente possa entrar em contato com a pessoa Não vai valer Se o teu comentário for escolhido E não tiver ali algum contato Algum número de telefone Qualquer coisa que a gente consiga entrar em contato Vamos passar pra próxima pessoa Vai ser descartado aquele ali Então tem que deixar algum contato também no comentário E muito boa sorte pra todo mundo E a escolha será dia 22 de dezembro Às 7 horas da noite Em uma live aqui no YouTube Serão três ganhadores O envio tudo por nossa conta Se pudéssemos, a gente escolheria mais pessoas ainda, gente Mas é feito com todo carinho E tem mais Olha só o que que vai junto Pra cada um vai um calendário da Luninha Olha que lindinho, gente E a Luna tá toda importante agora, gente Com calendário só pra ela Inclusive todos os nossos clientes Que estão comprando o mês de dezembro e janeiro Estão recebendo junto com as compras Um calendário da Luna Tá fazendo o maior sucesso A gente tá recebendo assim muitas mensagens Do povo bem feliz com o calendário da Luna E agora vamos dar uma olhada nas suculentas Que vão ser o presente de vocês aí Olha que lindas A caixa de cactos E essa gaiola linda é lá dos mimos da FAB E quanto mais vezes vocês comentarem Mais chance tem do comentário de vocês ser escolhido, viu? Então bora comentar E não esquece de vir aqui contar pra nós depois Se as suculentas já te ajudam Ou se tu vai seguir essa dica nossa aí Pra elas te ajudarem Que com certeza vai dar certo, viu? Até o próximo vídeo então Boa sorte pra todos Com as suculentas, cactos e a... E a gaiola Isso aí Até o próximo vídeo então Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus